Hoje eu estou descendo com resposta naquilo que você andou me pedindo Hoje trarei uma providência para provar que eu nunca te deixei só Eu estou contigo em todos os momentos nos ventos fortes, na brisa, na dificuldade Eu estou contigo no bom e também estou no ruim Eu sou o teu Deus que cuido de você nos mínimos detalhes Não desista, vá em frente porque eu vou provar para você que nada vai impedir os meus planos